Eu sei que você tenta disfarçar, mas eu consigo ver no seu olhar Sua boca ainda não me esqueceu, e o beijo que você procura o meu Eu sei que você anda se enganando, sofrendo chorando por alguém que nunca te deu valor Entrou em desespero, acha que não tem mais jeito, mas eu sei que nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Não adianta se enganar, só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Pode avisa pra esse cara, ele não valorizou e agora perdeu Eu sei que você tenta disfarçar, mas eu consigo ver no seu olhar Sua boca ainda não me esqueceu, e o beijo que você procura o meu Eu sei que você anda se enganando, sofrendo chorando por alguém que nunca te deu valor Entrou em desespero, acha que não tem mais jeito, mas eu sei que nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Não adianta disfarçar, só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Pode avisa pra esse cara, ele não valorizou e agora perdeu Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Não adianta se enganar, só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Pode avisa pra esse cara, ele não valorizou e agora perdeu Seu amorzinho sou eu, seu amor Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Sai lá no bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro Essa é minha vida agora, e eu não largo não Eu vou pra vaquejada, vou botar é boi no chão Olha que eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Sai lá no bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro Essa é minha vida agora, e eu não largo não Eu vou pra vaquejada disputar com safadão Vou deixar a cidade pra morar no mar, trocar o tio a tio Pelo cheiro do gado, minha casa de praia Vou botar na venda, meu escritório agora vai ser pano Usar chapé, botina, peneira, gibão Tocar o meu piano, pôr um violão Dançar forró colado, bebendo cachaça Amanhecer o dia, com a vaqueira massa Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Sai lá no bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro Essa é minha vida agora, e eu não largo não Eu vou pra vaquejada, vou botar é boi no chão Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Sai lá no bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro Essa é minha vida agora, e eu não largo não Eu vou pra vaquejada disputar com safadão Isso é bone, pisadinha Pra pegar diferente Vou largar a cidade, pra morar no mar Tocar o tio a tio, pelo cheiro do gado Minha casa de praia, já vou botar na venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapé, botina, peneira, gibão Tocar o meu piano, pôr um violão Tonta fovó colado e bebe do cachaça Amanhecer o dia, com a vaqueira massa Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Sai lá no bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro Essa é minha vida agora, e eu não largo não Eu vou pra vaquejada, vou botar é boi no chão Olha que eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Sai lá no bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro Essa é minha vida agora, e eu não largo não Eu vou pra vaquejada disputar com safadão Olha que eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Sai lá no bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro Essa é minha vida agora, e eu não largo não Eu vou pra vaquejada, vou botar é boi no chão Olha que eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Sai lá no bom cavalo, entra pra vida de vaqueiro Essa é minha vida agora, e eu não largo não Eu vou pra vaquejada disputar com safadão Mas isso é bom de pisadinha Mas isso é bom de pisadinha Mas isso é bom de pisadinha Olha na parede seu retrato Bate uma saudade no meu coração Ouço a nossa canção no rádio Vejo no espelho as marcas de batom O tempo que passa Não volta jamais E a estrela que brilhou No meu céu Hoje não brilha mais Hoje eu não consigo mais dormir Hoje eu não sei mais o que é sorrir Tá difícil aceitar a solidão Ouço agora o que eu vou te dizer Eu não consegui te esquecer Você é a metade do meu coração Você é bom de pisadinha Você é bom de pisadinha Mas pega diferente Olha na parede seu retrato Bate uma saudade no meu coração Ouço a nossa canção no rádio Vejo no espelho as marcas de batom O tempo que passa Não volta jamais E a estrela que brilhou E a estrela que brilhou No meu céu Hoje não brilha mais Hoje eu não consigo mais dormir Hoje eu não sei mais o que é sorrir Tá difícil aceitar a solidão Ouço agora o que eu vou te dizer Eu não consegui te esquecer Você é a metade do meu coração Eu não sei mais o que eu vou te dizer Eu não sei mais o que eu vou te dizer Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sei que não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Alô meu patrão Roadrome de Post Santos Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu NR Gravações Falou, Zop, meu parceiro, José Anuncio Falou, meu patrão, aquele abraço Você é bom ainda pisadinha? Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, a santa beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que vou dizer E eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, as minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo de reiro Ela escorou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, a de roga de reiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, eu só quero você E eu só quero você IRN Gravações Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, a santa beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que vou dizer Mas eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, as minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo de reiro Ela escorou no meu peito, me disse vaqueiro O meu pai é doutor, a de roga de reiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, eu só quero você E eu só quero é você Nós vamos lá para o Santo IRN Gravações E eu só quero você, eu só quero você Isso é bom da pesadinha ao vivo Olha eu nasci e me criei no ombro de um cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade Fui lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não aceitava Aí que o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a maquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a maquejada, depois ela A pegada é diferente Olha eu nasci e me criei no ombro de um cavalo Meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar na cidade Foi lá que eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não aceitava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a maquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a maquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela, hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaqueigada, depois ela se vai Cê põe da pisadinha um rirro Eu sei que você tenta disfarçar, mas eu consigo ver no seu olhar Sua boca ainda não me esqueceu, e o beijo que você procura o meu Eu sei que você anda se enganando, sofrendo chorando por alguém que nunca te deu valor Entrou em desespero, acha que não tem mais jeito, mas eu sei que nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Não adianta se enganar, só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Pode avisa pra esse cara, ele não valorizou e agora perdeu Eu sei que você tenta disfarçar, mas eu consigo ver no seu olhar Sua boca ainda não me esqueceu, e o beijo que você procura o meu Eu sei que você anda se enganando, sofrendo chorando por alguém que nunca te deu valor Entrou em desespero, acha que não tem mais jeito, mas eu sei que nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu, seu coração é meu Não adianta se enganar, só deixa o amor entrar Não adianta disfarçar, só deixa o amor entrar É meu Pode avisa pra esse cara, ele não valorizou e agora perdeu Você foi da pisadinha ao vivo É show papai R.I.N. Gravações Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma no bar, afogar as mágoas e depois embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me chame pra dançar, me leve pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Cê é bom da pisadinha IRN Gravações Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma no bar, afogar as mágoas e depois embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o seu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É show, papai Como é que tá aí? Já se acostumou com essa cidade nova? Quando é que vem aqui, eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de fusão Tá tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, outro azul Mas a saudade dói, exato é festival Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul Um céu é cinza, outro azul Mas a saudade dói, exato é mexe igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Tá aí, já se acostumou com essa cidade nova Quando é que vem aqui, eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando, eu sei que fortalece nossa relação Mas eu não tô mais aguentando, se de avião tá caro eu vou de fusão Tá tudo diferente, você no norte, eu no sul O céu é cinza, outro azul, mas a saudade dói exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul, o céu é cinza, outro azul, mas a saudade dói exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.